Pessoal, eu tô indo pro teatro do Iguatemi e, gente, eu tô indo pra fazer um bate-papo com o Murilo Rosa, então fiquem ligadinhos. ...do blog Tudo Sobre Nós e eu queria saber se foi muito difícil definir as trilhas sonoras que fariam parte dessa grande comemoração. Foi difícil, né, porque são muitas, na verdade, né. Então tem personagens marcantes, por exemplo, Chica da Silva. Chica da Silva é uma novela que eu fiz há muitos anos. É uma novela de sucesso mundial, né, e só que a trilha que tem Chica da Silva, ela é uma trilha que ninguém conhece, na verdade. Ela foi uma trilha mais instrumental, então, assim, como colocar? Não combinava, então eu não coloquei. Então tem muitos personagens maravilhosos. Casa das Sete Mulheres. Não tinha uma trilha cantada, era uma trilha do Marcos Viana instrumental. Então eu fui, na verdade, criando uma liga de algumas trilhas que conversam entre si, pra também ficar um... Pô, esse maluco tá cantando uma coisa que eu... Pô, eu nunca ouvi essa música. Pra não ficar uma coisa também sem link, né. Então as músicas, eu acho que elas... Elas conversam entre elas, sabe. Elas têm uma intimidade entre elas. As letras, né. Então... Por aí. Então, pessoal, eu tô aqui com o Murilo Rosa. E eu tô aqui com a Giovanna. E, Murilo, eu queria, primeiramente, parabenizar você pelo seu espetáculo e pelos seus 25 anos de carreira. Obrigado, obrigado. E, Murilo, eu gosto muito de uma música que você participou do clipe, que é Impressão das Grandes. E como foi participar do clipe com o tema como... Nossa, do Mioto. É, do Gustavo Mioto, exatamente. Nossa, bem lembrado. Na verdade, o Mioto, o pai do Gustavo, me chamou pra fazer esse clipe, né. E era uma coisa muito forte, né. Era uma letra, uma música linda, né. Uma música realmente emocionante. Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo. Dia duro no trabalho que acabou comigo. Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir. A saudade de você visitar... E aí, eu falei, vamos nessa, vamos nessa. E fizemos lá aquele clipe daquela situação difícil, né, que fala sobre perdas, né. Então, não foi fácil, mas tocou as pessoas, né. As pessoas... É verdade. Foi um sucesso, não parece. E dá uma dica pro pessoal que tá começando a carreira agora. Dá uma dica que você acha bem bacana. Eu acho assim, quem tá começando a carreira agora, não tem que ter pressa, né. Tem que ter tranquilidade. Vai experimentando. Se você é muito jovem, né, jovem que eu digo assim, com menos de 15, vai com calma. Vai com tranquilidade. Não se cobre, não precisa achar que você tem que conquistar tudo no dia seguinte, né. E que as coisas vão se encaminhando até você descobrir, ter certeza que é isso que você quer. Que é essa vocação que você quer. E aí, depois, aí acelera. Aí acelera e vai com tudo. Então, dá um convite especial pro pessoal vir assistir o seu espetáculo. Tá bom. Gente, então, estamos aqui em Campinas estreando o Entusiasmo. Agora no dia 21 de julho, 9h30 da noite, um sábado, né. E no domingo, 7 horas. É um espetáculo que é estreia nacional. É. É uma comemoração dos meus 25 anos de carreira. É um espetáculo que eu falo do ator, do personagem, essa mistura apaixonada que existe entre a gente, né. E é um espetáculo em que eu canto também algumas dessas trilhas sonoras. Então, alguns personagens aparecem como que se sentindo homenageados, né. Por essas canções, né. Então, tem muitas trilhas, assim, muito conhecidas, né. Então, tem Disparada, Tocando em Frente, Romaria, Os Amantes, né. A trilha do Dinho e da Newton. Então, é uma farra. É uma farra musical. E eu queria convidar vocês pra gente comemorar juntos. Vale muito a pena. E manda um abraço pro pessoal do blog Tudo Sobre Nós. Pessoal do blog Tudo Sobre Nós. Beijo pra vocês todos. Vem pro teatro pra gente celebrar juntos. E muito obrigada, amigo, pra você. Uma sorte pra você, tá bom? Obrigada. Você é muito simpática. Tchau, pessoal. Tchau. Então, pessoal, acabei de sair da coletiva com o Murilo Rosa. E eu amei muito, ele é incrível. Queria agradecer a Juliana do blog Tudo Sobre Nós pela oportunidade. E eu vou deixar o link do blog aqui embaixo na descrição. Então, dá uma olhadinha lá, que é demais. E é isso. Um beijo, espero que vocês tenham gostado.